Depois de quase 50 anos de história, o Banco Máxima passou por mudanças operacional e societária nos últimos dois anos e chega agora ao mercado com um banco digital com portfólio de serviços e um novo nome, Banco Master. Além disso, a instituição tem como meta atingir patrimônio líquido de R$ 1 bilhão até o final do ano de 2022. E quem conversa comigo para falar dessas mudanças e novidades é o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Olá, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Invest News Entrevista. Muito obrigado, Fabiano. Prazer estar com vocês aí, com a Aiz Invest, que é um grande parceiro nosso. Bom, Daniel, para a gente começar, então, o Banco Master, a nova denominação do Banco Máxima, explica para a gente, então, o que motivou essa troca de nome e esse processo de reestruturação do Banco? Na verdade, como você bem mencionou, o Banco tem quase 50 anos de história e, ao longo desse período, ele já passou por algumas mudanças e, recentemente, com a entrada da nova matriz societária, quando a gente assumiu a instituição, a gente fez uma mudança profunda no Banco. A gente teve uma mudança de portfólio de produtos, a gente realizou uma mudança operacional, de processos e, realmente, foi uma virada que a gente conseguiu fazer nesses últimos dois anos, mesmo com a pandemia e com tantos desafios que a gente vem enfrentando no Brasil, o Banco conseguiu crescer bastante. E, agora, a mudança de marca, na realidade, é um desfecho desse processo de mudanças que já começou há dois anos e meio atrás. A gente conclui esse processo com a mudança e a gente vai ter uma inserção, novamente, mais parruda de mídia, vamos estar mais presentes no mercado e a gente quis coroar esse novo momento com um novo nome. O Banco de 2021, agora, é bastante diferente do Banco de 2017 e 2016, estava muito focado em crédito imobiliário e, hoje, como a gente tem uma nova equipe, uma nova matriz societária e um novo portfólio de produtos, a gente achou que faz esse sentido, dar esse passo e dar essa conclusão desse processo de mudança com uma nova marca no mercado. E, a partir dessa alteração de nome, essa mudança societária, operacional, quais são, então, os principais produtos financeiros que estão no foco do Banco no momento? Hoje, a gente tem atuado muito com crédito pessoal em algumas frentes e a gente começou a atingir alguns nichos de mercado, principalmente no Norte, no Nordeste, agora estamos vindo para o Sudeste também e são nichos que têm se provado com bastante resultado para o banco. Tanto é que a gente teve um crescimento de 2018 para uma receita de R$ 180 milhões para fechar o ano de 2020 com quase R$ 1 bilhão de receita. Então, ainda estamos no início da trajetória dessa mudança, mas já foi uma mudança representativa. Então, essas carteiras de crédito pessoal, entre elas, o crédito consignado, é o que está fomentando, basicamente, a nossa carteira de crédito. Além disso, a gente tem outras linhas de receita também, que são os serviços. A gente tem uma área de câmbio muito forte, temos parceria com algumas fintechs também para distribuição de crédito pessoal. Então, a parte de serviços financeiros acabou também alavancando. Hoje, lá atrás, a gente tinha praticamente zero de serviço em termos de receita do banco e hoje a gente já corresponde com o serviço financeiro com quase 30% da nossa receita total. Então, acho esse mix do crédito pulverizado e das receitas de serviço financeiro foram o que fizeram a gente ter esse crescimento nesses últimos dois anos. E, Daniel, no caso de quem já tinha ativos emitidos pelo banco antes desse processo de mudança de nome, como é que fica? A proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, vai continuar para esses clientes? Continua sim. Na verdade, não tem nenhuma mudança estrutural, Fabiana. A gente continua com o mesmo CNPJ, a mesma equipe, os mesmos processos. As mudanças principais que a gente fez, na verdade, a gente já realizou nesses últimos dois anos. A mudança de nome agora é basicamente uma mudança de razão social, não altera nada para nenhum investidor, para nenhum parceiro. O que altera simplesmente é o nosso posicionamento mercadológico. A gente vai estar mais presente agora com essa marca nova, de Banco Master. Bom, a gente teve aí uma crise financeira causada pela pandemia de Covid-19, deixou sua marca também nos bancos. Como que foi a performance do banco durante esse período de pandemia? A gente teve a grata felicidade das nossas carteiras não sofrerem quase nada em termos de prejuízo nesse momento de pandemia. A gente conseguiu manter nossa rentabilidade, o banco fechou o ano de 2020 com um bom resultado. Se você pegar o ROE do Banco Máxima de 2020 com PL médio, a gente deu quase 30% de retorno. Então, a gente está performando bem, estamos dando resultado. Obviamente, a pandemia afetou o nosso crescimento. A gente tinha um planejamento de crescimento dessas carteiras de crédito e, principalmente, pelo home office, pela dificuldade, muitas vezes, de acesso a crédito das pessoas. A gente acabou reduzindo com a originação, mas essa situação já foi para a normalidade agora. Legal. E falando aí um pouquinho de situação financeira, então, como que está a situação financeira atual do banco e, atualmente, quais são as principais fontes de receitas? Hoje, como eu disse, a gente está muito focado nessa parte de carteiras pulverizadas, é o que tem trazido bastante receita para a instituição. O serviço financeiro também tem um percentual hoje já representativo, quase 30% da nossa receita vem de serviço, o que é muito bom, é muito salutar para a instituição. Além disso, o que é muito importante, a gente está entrando e está migrando, e, em breve, a gente vai anunciar, e já passando em primeira mão para vocês também, a entrada da instituição como banco de investimento também. E esse movimento acaba trazendo outras linhas de receita, não somente de serviço, mas também receita de alocação de capital que a gente vai ter em operações mais estruturadas. É um movimento que a gente começa a desenhar a partir de agora, mas a gente está bastante animado, porque o banco, nos últimos dois anos, fez algumas operações que foram operações de mercado estruturadas e acabou trazendo bastante receita. A gente atuou em algumas operações como advisor de M&A e de algumas vendas que ocorreram no mercado, na área de saúde, na área de energia, e isso a gente quer trazer agora de uma maneira mais formal com a aquisição de um banco de investimento que a gente fez recentemente. Então, acho que as linhas de receita, basicamente, serão essas para o futuro. A gente tem, de um lado, uma carteira de crédito que tem um crescimento constante, que faz a gente ter uma previsibilidade não só de receita, como de resultado. Todo investimento que a gente precisava para esse crescimento, a gente já fez. Então, o banco, a tendência agora para os próximos anos é crescer, é continuar nessa linha de resultado. E eu acho que essa nova fonte de receita também vai trazer receitas adicionais e resultados adicionais para os próximos anos. Então, a gente está bastante animado. A gente teve um crescimento de patrimônio bastante relevante. Quando a gente entrou na instituição, era uma instituição que tinha, basicamente, 30 milhões de PL. A gente fechou agora 2021, julho de 2021, com PL aproximado de 500 bilhões. E, como você bem citou aí no início da nossa conversa, a nossa pretensão, seja com aporte, seja com resultado, é chegar no patrimônio líquido em 2022 de 1 bilhão de reais. E falando, então, dessa meta de 1 bilhão de reais até o final do ano de 2022, quais são, então, as estratégias e os planos para conseguir alcançá-la? Na verdade, a gente já tem um plano bem sólido que a gente traçou desde o início e que tem se performado semestre a semestre, que vem com capitalização dos atuais sócios e também com resultado. Hoje, o Banco Master, a gente tem uma característica muito bacana, muito interessante para uma instituição que se digitalizou, que está indo ao mercado, que é o fato de a gente já vir com resultado e com uma carteira que vem gerando resultado. A gente teve um crescimento da carteira de crédito bastante expressivo nesses dois anos e, como eu disse há pouco, a gente já fez os investimentos necessários para crescimento. Então, a tendência agora é que a gente mantenha esse viés de resultados para os próximos anos que contribui também para o crescimento do patrimônio. Toda a matriz societária e os atuais gestores estão todos comprometidos em criar valor para a instituição, em crescer o portfólio da instituição, para que a gente chegue em um patamar de cada vez mais representatividade no mercado. Bom, Daniel, existe também o índice de Basileia, que é o percentual mínimo de dinheiro próprio envolvido nas atividades da instituição financeira. Como está o índice do Banco atualmente? Hoje a gente fechou julho próximo de 14% com as novas capitalizações. Como eu disse, a tendência é aumentar o nosso patrimônio líquido, o que aumenta o nosso índice de Basileia, mas, ao mesmo tempo, a gente vai crescer os nossos ativos. A capitalização da instituição é focada para a gente aumentar o nosso portfólio de negócio e trazer cada vez mais solidez e mais resultado para a instituição. Então, a ideia do banco é a gente manter, basicamente, nesse nível, mesmo com o incremento de ativos, mesmo com o incremento de patrimônio, porque a gente vai ter, em paralelo, o incremento de ativos. E como um banco digital, a tecnologia é uma grande aliada nesse processo. E como ela vem ajudando a instituição nessa nova fase, nesse novo momento? A tecnologia tem sido fundamental, acho que foi um dos pilares para todos que entraram nesse projeto do Banco Master. A gente dedicou e investiu bastante em plataformas digitais, que agora serão oportunamente lançadas ao mercado, mas elas já têm nos ajudado na nossa originação do dia a dia. Todos os nossos produtos, Fabiana, a gente conseguiu, nesses últimos dois anos, ter uma capilaridade, uma pulverização, principalmente pela tecnologia. Hoje a gente tem contratação de crédito toda feita por aplicativo, estamos migrando, inclusive, para a contratação de crédito via WhatsApp. Tem facilitado bastante isso o processo, tem trazido um diferencial para a gente em termos de divulgação e de originação de novos ativos para o banco, principalmente em mercados como Consignado, por exemplo, que tem uma tradição de correspondentes bancários, de pessoas que vão até o cliente. E a gente tem tentado fazer, não só esse produto, como outros produtos, modelos de distribuição um pouco diferenciados para a gente poder atingir os nossos objetivos e as nossas metas. E o Banco Master pretende abrir capital nos próximos anos, num futuro próximo? Não descartamos essa possibilidade de mercado. A ideia foi a gente fazer esse turnaround da empresa, esse movimento de virada operacional que aconteceu. Só lembrando, lá atrás, há três anos atrás, a instituição precisava de incremento de capital, foi quando a gente entrou, a gente capitalizou a instituição, tornou ela sólida, mas também ela precisava de uma virada operacional, que foi o que aconteceu. Então, hoje, talvez, o Banco Master esteja no melhor momento possível, mas é o momento inicial dentro dos nossos planos. A gente tem ainda um plano de crescer bastante e de atingir algumas metas do nosso plano de negócio. Após essa fase inicial, essa primeira parte, a gente não desconsidera ir a mercado e fazer uma oferta ou trazer algum investidor estratégico também para ampliar a capacidade da instituição. Mas, por enquanto, a base societária do Banco tem investido, tem entrado no capital próprio, tem crescido o patrimônio, e acho que essa é a tônica para os próximos meses e ano, até 2022, e a partir disso a gente pode considerar outras opções. Está aí forte as fintechs, bancos digitais. Como que se manter sólido e competitivo dentro desse mercado? Nossa estratégia foi um pouco diferente, ela é um pouco diferente para atingir os clientes digitais e trazer contas correntes para o banco. A gente está com viés muito mais de ter uma carteira, uma base de clientes qualitativa, de qualidade, do que quantidade. A gente está mirando clientes que tenham relacionamento com a instituição. Então, a gente vai ter uma inserção forte na mídia agora, anunciando as nossas plataformas, não só do banco comercial, mas depois do banco de investimento, como eu citei. Mas o interesse nosso é muito mais de apresentar os nossos produtos. A gente tem produtos exclusivos, produtos muito interessantes que a gente formulou, e a gente quer que venham clientes por meio desses produtos, que são produtos que só o Banco Master vai ter. Então, acho que esse é o grande diferencial, a capacidade de originar produtos em nichos específicos que só o Banco Master tem. Acho que essa é a beleza do Brasil, que tem bastante oportunidade, tem bastante lixo que precisa ser atingido. E esse movimento das fintechs, dos bancos digitais, é muito salutário, é muito saudável para o Brasil, que tinha uma estrutura muito concentrada das instituições financeiras. E acho que quem ganha com essa pulverização é o cliente, é o consumidor, e abre oportunidade para novas instituições. Tenho certeza que a gente vai estar presente nesse movimento, a gente vai estar bastante entranhado nesse movimento de pulverização dos serviços e do crédito, e, com certeza, trazendo produtos exclusivos para os mercados que a gente atuar. Está ótimo. Então, e para a gente encerrar, qual é a mensagem que você pode deixar para clientes, quem tem ativos do banco ou futuros clientes? O que esperar agora do Banco Master? Primeiro, agradecer a parceria de quem já é parceiro, já é cliente. A Easy Invest tem sido um grande parceiro do banco e, por consequência, todos os clientes que acabam sendo nossos clientes também. Então, agradeço a parceria desse período e dizer que acho que é motivo de comemoração para todos que estão envolvidos nesse processo. Acho que o Banco Master agora vem no momento talvez mais forte da sua história de capital, mais forte da sua história em termos de perspectiva de crescimento. Acho que é um momento de virada, de solidez, e a gente quer contar com todos vocês, todos os nossos parceiros e clientes para estar junto nessa caminhada. Acho que a fase agora é de comemorar e, obviamente, ficar atento, porque é uma nova fase inicial. A gente quer atingir bastante objetivos, os nossos objetivos, que são claros, o nosso plano de negócio, e a gente quer continuar contando com todos vocês para estar nessa jornada de tentar pulverizar os serviços financeiros no Brasil, tentar ser um player que vai trazer crédito para pessoas que não estão sendo bem atendidas. A gente tem feito um movimento que é bastante bacana e que depois a gente pode, na próxima oportunidade, até compartilhar. A gente tem feito não somente o crédito, mas ações sociais vinculadas aos créditos que a gente tem feito no Norte e no Nordeste têm criado um impacto social muito positivo e acho que todos que são parceiros fazem parte disso. Então, é um prazer para a gente estar nessa jornada. A gente está muito feliz com essa mudança, muito feliz com esse novo tempo e temos certeza que é o início de uma fase de bastante crescimento e de bastante solidez para o banco. Bom, Daniel, gostaria de agradecer, então, a sua entrevista, pela sua participação aqui no Invest News Entrevista. seja sempre bem-vindo e muito obrigada. Obrigado a você, Fabiana. Obrigado pelo tempo. Um abraço a todos.